E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B C-Hailer. Fazendo a atualização de armamento do AV-8V, o armamento AGM-122, o armamento anti-SAN. É uma sequência de vídeo que depois vai passar para outros armamentos. Até esse aqui é o último dos vídeos do AGM-122. Como vocês viram no vídeo anterior, levei uma sorra feia de um caboclo que se fazia de morto. Por isso nós vamos colocar como último aqui. Deixa eu ver. Ixi, é o Ozaf. Ai, ai, ai. Esse aqui é a coisa... O buraco é mais embaixo, viu? Esse aqui não se faz de morto não. Ele apresenta na sua tela e atira na primeira oportunidade. Por isso vamos salvar aqui. A configuração é a mesma. A missão é a mesma. Só troquei a ameaça. Vamos ver como é que o C-Hailer se comporta perante ele. Vamos carregar aqui. Beleza, já estamos dentro da aeronave. Deixa eu configurar rapidinho aqui. Antes que ele apareça ali na tela. Vai, filho. Para trás. Vai. R-W-R. Beleza. Beleza. Assim que ele aparecer, é no mesmo esqueminha, pessoal. Nós... Espera aí. Olha lá. Já está mostrando os dedos. Já já ele aparece. Olha lá. Já apareceu. Beleza. Então vamos nos preparar, né? Que na Nebulb nós sabemos que tem uma ameaça ali na frente. Aqui já está tudo no... Ok. Essa é a 8. A princípio ele está no mesmo local do... Do nosso alvo anterior. Já que ele está ali na frente, está fácil. É aquele esquema. Está vendo? Olha. Travou. Olha lá. Ele vai atirar. Não atirou ainda não. Atirou ainda não. Não atirou. Não atirou. Não atirou. Não atirou. Atirou. Aí eu atiro. Pula, pula. Olha lá. Um de nós dois se deu bem nessa. O certo é você atirar assim que o sistema travar, filho. Mas quanto mais perto, mais probabilidade você acertar ele. E quanto mais longe, mais fácil de errar. Vamos dar a volta. Nossa amiguinha ali é o... É o Oza, pessoal. Como vocês viram, tem seis missos para derrubar nós. Um ele já atirou. Eu atirei um também. Só que eu atirei no limite. Assim que eu atirei, ele atirou também. Então, a princípio, um de nós dois se deu bem. Ih, já morreu. Já morreu. Já morreu. Já estou vendo fumaça lá. Pode ligar essa barueira aqui. Já nos demos bem de novo. Ih, meu Deus do céu. Fora o vídeo anterior, né? Que aquele caboclinho se fazeu de morro. Está lá. Está vendo a fumaça lá na frente? Já morreu. F7. F7. Nada. Já morreu. Esse é o último vídeo da sequência do AGM-122. Já morreu. Não precisa nem se preocupar mais. Esquece de dar o joinha aí não, pessoal. Tem mais vídeo ainda. Esse aqui foi só o do Sam. Ainda tem de fazer outra sequência de armamento. Mas não sei qual. Vai ser depois desse aqui. Acompanhe o canal aí. Não esquece de assinar o canal para quem é novo não. Ah, pessoal. Tem mais de mil vídeos de DCS World. Acredito eu. Sei não. Olha aí no canal aí. Com certeza tem uma quantidade bem grande. Olha lá. Morreu já, filho. Não teve nem graça. Interessante, filho. Olha lá. Pegou fogo. Se pegou fogo é porque destruiu o veículo. Não. Ah, só no DCS mesmo. Tem uns que destroem, outros que não. É, filho. Tem que evoluir muito ainda. Pessoal que não abre o olho, não. Fly Simulator está aí, filho. Com aqueles gráficos de babá qualquer um, né? Vai lá. Não tem armamento militar, né? Não tem de ficar por aqui. Espera que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Esquece não. AV, 8B, S-Ré. AGM, 122 contra o OSA. Nos demos bem de novo. Acabou aqui. Morreu no primeiro tiro. Só que eu atirei no limite, né? O certo era atirar o mais longe possível. Olha lá. Destruíram. Eu achei que era só para danificar a antena, filho. Olha lá. Pegou fogo. Coisa do DCS. Na próxima vez, quando você estiver voando aí, toma cuidado, filho. Fica de olho com esses caras. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de assinar o canal, não, pessoal. Valeu. Fui. Fica de olho com esses caras. Fica de olho com esses caras.